Mais um exercício de probabilidade para vocês Dá uma olhadinha no enunciado Um dado equilibrado Entendem a ideia do que é um dado? O dado é um hexaedro É hexaedro, seis faces Hedro, hexa, seis Hedro, faces Então, seis faces Equilibrado, significa que nenhuma das faces tem uma tendência a cair Para baixo, ou seja, não tem nenhum peso, nada disso Todas as faces tem a mesma chance de sair voltada para cima Na hora que você jogar, tá bom? Um dado equilibrado é lançado quatro vezes Qual é a probabilidade de ter a face três por duas vezes? É um problema de probabilidade, tudo certo? Só que daí você fica perguntando Tá, mas e daí, como é que eu vou resolver isso aqui? Isso aqui é uma coisa bem específica dentro de probabilidade Que é chamada de distribuição binomial Já ouviu falar nesse nome? Distribuição binomial? Nunca ouviu falar? A ideia da distribuição binomial é quando você trabalha com sucesso e fracasso Todo problema de probabilidade que você perceber que tem a ideia de que Ah, pode acontecer isso, mas pode ter o fracasso também Entendeu? Que é o que ele está falando aqui, ó Um dado equilibrado é lançado quatro vezes Qual é a probabilidade de se obter a face três por duas vezes? Eu quero obter esse sucesso Mas pode ter o fracasso Então, é isso que nós usamos a distribuição binomial Se você não se lembra, eu preparei para você um negocinho aqui Distribuição binomial Você vai utilizar quando a ideia de for sucesso e fracasso A fórmula da distribuição binomial é essa aqui A probabilidade disso acontecer, do evento acontecer É a combinação de nx a x Você não lembra de combinação? Volte alguns exercícios Uns vídeos que eu fiz sobre combinação, análise combinatória Combinação de nx a x Que vai multiplicar então aqui Ps Que é a probabilidade do sucesso elevado a esse x Vezes pf A probabilidade do fracasso elevado a n menos x Você deve estar olhando para essa fórmula aqui Para quem realmente está estudando Para o ensino médio, para fazer vestibular Enem, o escambau Estou olhando para essa fórmula e estava pensando bem assim Caraca, eu já vi alguma coisa parecida com isso em algum lugar Lembra de binômio de Newton? Um assunto dentro da matemática chamado binômio de Newton Que daí você pega um binômio, desenvolve e tal E daí você quer calcular um determinado termo do binômio de Newton Aí eles mandam você utilizar a fórmula do termo geral do binômio de Newton E a fórmula do binômio de Newton Do termo geral do binômio de Newton É praticamente isso daqui Não lembra? Não veio o caso agora Mas eu quero mostrar Vem cá Imaginem vocês que você tem isso aqui X mais a elevado a n É um binômio elevado a uma potência qualquer Tá bom? Na hora que você desenvolve isso daqui Não sei quantos termos vocês vão ter aqui Tá? Elevado a n Pode ter vários Vou fazer um chutezinho Imaginem que fosse elevado a 8 Pronto Sabe quantos termos você teria aqui no desenvolvimento? 9 termos Sempre um a mais, tá? Não confiem? É Sempre um a mais, tá? Então quer ver? Se eu fosse assim X mais a elevado ao quadrado Quantos termos você acha que vai ter o desenvolvimento e tal? 3 3 Sempre um a mais, né? Isso aqui é o quadrado do primeiro Mais duas vezes o primeiro pelo segundo Mais o quadrado do segundo Olha lá 1, 2, 3 termos Tudo bem? Tá Quando elevado ao quadrado é fácil Agora quando elevado a 8 Cara, você desenvolveu 8 termos aqui É trabalhoso Aí tem a tal da fórmula do termo geral Do binômio de Newton Que é a tp mais 1 Era assim a fórmula Que era dada por combinação de np a p Que multiplica a elevado a p Vezes x elevado a n menos p Onde o a É esse termo que está aqui O x é esse termo que está aqui N menos p Quer dizer N vai ser esse valor que está aqui Tá? E o p é a posição do termo que você está querendo descobrir Eu quero o quinto termo Então vai ser 4 mais 1 5 Então o p vai valer 4 Tá? Não veio o caso Eu não quero entrar nesse mérito agora De binômio de Newton Mas eu quero que você preste atenção nessa fórmula E principalmente nessa parte aqui Viu bem? Olhou bem? Isso Gravou Agora vem pra cá No lugar do x No lugar do a Entenderam a ideia? Só pra lembrar que isso aqui é a mesma coisa que a fórmula do binômio de Newton Do termo geral Tá? Bom Só que o que eu quero que você grave na distribuição binomial Você só vai utilizar quando tiver a ideia de sucesso e fracasso Tá? Onde nessa fórmula O n é o número de provas Quer dizer Quantas vezes você vai repetir e vai fazer aquele processo? O x é o número de sucessos PS é a probabilidade do sucesso E PF é a probabilidade do fracasso Por que você está falando tudo isso aqui? Porque agora volta o pronunciado aqui E daí nós vamos montar aqui Exatamente o que está aqui É o que está aqui Tá bom? Então volta pra lá Filma bem de perto lá pra eles verem lá Um dado equilibrado é lançado 4 vezes Para de ler e levanta a cabeça Levanta a cabeça aqui pra cá Porque você está na sala de aula O dado vai ser lançado quantas vezes? 4 4 Número de provas 4 Opa Número de provas 4 Continua a leitura Vem pra cá Qual é a probabilidade de se obter a face 3? Por quantas vezes eu quero? 2 2 Então eu desejo que por 2 vezes apareça a face 3 O número de? Sucesso O meu sucesso 2 Tranquilo? Eu quero que apareça duas vezes Então o meu sucesso Duas vezes Tudo bem? Probabilidade de ter o seu sucesso Peraí, 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 peraí Vamos lembrar dos vídeos anteriores que eu fiz Probabilidade de ter o sucesso O que é probabilidade mesmo que eu falei pra vocês? Vocês se lembram? Seja É, já esqueceu, né? Se já esqueceu Então eu vou lembrar Probabilidade É o que você deseja que aconteça sobre o? Total Total Isto é a probabilidade Probabilidade de sucesso Qual Qual é a probabilidade? Nos vídeos anteriores eu falei pra vocês que quando começa qual é a probabilidade? Ali está começando o teu desejo Que é a parte de cima da fração De se obter a face? 3 3 E eu te pergunto Num dado Tem quantas faces 3? Uma Uma É porque o dado ele é É Tem seis faces Então tem seis números Um, dois, três, quatro, cinco, seis Mas ter a face 3 só tem? Uma Uma Então Probabilidade Disso acontecer É de um Sobre o total O dado tem quantas faces? Seis Seis Essa é a probabilidade de se obter a face 3 Maré E se ele falasse de se obter a face 2? Um sexto E se ele pedisse a probabilidade de obter a face 5? Um sexto Ou seja, cada número tem um sexto de chance de aparecer Entenderam a ideia? Muito bem PF é a probabilidade do fracasso Se eu tenho um sexto Pra aparecer a face 3 Pra fracasso só pode ser cinco sextos Os outros cinco Que não pode ser o número 3 Entenderam a ideia? Aqui vale a pena eu fazer uma OBS Significa essa observação Uma OBS Improbabilidade A probabilidade do que você quer que aconteça Mais A probabilidade do que você não quer que aconteça Que eu vou representar com essa barrinha em cima Só pra dizer que eu não quero que aconteça Isto é igual a 1 1 Por que 1 bará? Pelo seguinte motivo Você anotou que quando você responde em termos de probabilidade Sempre 0, alguma coisa Então é um número que oscila entre 0 e 1 Entre 0 e 1 A probabilidade sempre vai oscilar entre 0 e 1 Quer dizer, 0 significa dizer nenhuma chance de ocorrência E 1 significa dizer total a chance de ocorrência Certo? A ideia é do 100% Exatamente Ou se você preferir então Se eu preferir, né? Proabilidade do que você quer que aconteça Mas o que você não quer que aconteça Igual a 100% É só lembrar o seguinte 100% É 100 divididos por 100 Por isso fala 100% 100 divididos por 100 100 divididos por 100 100 divididos por 100 Então 100% 100 divididos por 100 Não é 1 Pronto É isso aqui Por que você está falando isso? Ah, porque você poderia pensar assim também, né? Por exemplo, agora Eu posso falar, por exemplo, que a probabilidade de não ocorrência de alguma coisa É 1 Está somando, passa para lá, subtraindo Menos P Ok Então a probabilidade de não acontecer uma coisa, por exemplo, nesse exercício A probabilidade de ocorrência do número 3, não é 1 sexto? Ok A probabilidade de não acontecer o número 3, então é 1 menos 1 sexto Lá da matemática básica Isso aqui é sobre 1, não é? Duas frações separadas por saldo e menos Ou separadas por saldo e mais, né? Obrigatoriamente, você tem que calcular o mínimo múltiplo comum entre 1 e 6 Que é 6 Como é que é o procedimento? 6 divididos por 1 dá 6 vezes 1 6 6 divididos por 6 dá 1 Vezes 5 É, vezes 6 vezes por 6 dá 1 Vezes 1 1 6 menos 1 5 Sobre? 6 6 Que é a probabilidade de não aparecer o número 3 É o PF É o PF Só para mostrar onde é que surgiu isso aqui, tá? Bom Feito isso Eu posso então agora tranquilamente jogar Nessa forma Seria Probabilidade desta ocorrência vai ser igual a Combinação de M N é o número de provas Quem quer ver o número de provas? 4 X X é o número de sucessos Quem quer o número de sucessos? 2 Que vai multiplicar a probabilidade de sucesso A probabilidade de sucesso é 1 Sexto Elevado a X Quem quer ver o X? 2 Vezes Probabilidade do fracasso 5 sextos Elevado a 4 menos 2 Beleza? Portanto Esta probabilidade de ocorrência vai ser igual Se você lembra de combinação de 4 vezes a 2 Como é que eu fazia? Combinação Sempre vai ser um traço de fração 2 Já vou colocar 2 fatorial aqui embaixo E aqui em cima O que vai aparecer? Lembra-se? A parte de cima Indica quantos fatores você vai colocar a partir do D? Baixo Ou seja Por 2 fatores a partir do 4 2 fatores a partir do 4 4 vezes 6 Certo? Vezes 1 sexto elevado ao quadrado 1 ao quadrado 1, 6 ao quadrado dá 36 Vezes 4 menos 2 dá? 2 2 Então isto aqui vai ficar igual 5 elevado ao quadrado 25 6 elevado ao quadrado 36 Lembra-se que 2 fatorial É 2 vezes 1 Dá para simplificar Esse 4 com esse 2 Dando 2 Então o que vai sobrar Então somente A probabilidade disso acontecer Vai ser 2 vezes 3 6 Vezes 1 trinta e seis avos Vezes 25 Trinta e seis avos Bom Eu não vou perder tempo agora Com essa continha aqui Pega uma calculadora e faça Não vou perder tempo de Multiplicar e dividir Depois por tudo isto aqui Já vou por direto aqui Isso aí vai dar 0,1157 Só para lembrar o que eu falei para vocês A probabilidade de acontecer alguma coisa É um número que se encontra entre 0 e 1 Lembra o que eu falei? A probabilidade de ocorrência Mais a probabilidade de não ocorrência Dá 1 Quer dizer Pode ser entre 0 e 1 É um número que No máximo vai dar 1 0 significa dizer nenhuma chance 1 significa dizer todas as chances O número que encontrei foi entre 0 e 1 Só constatando o que eu falei E se eu quiser escrever isso aqui De forma percentual Só dar duas casas para a direita Isso aqui vai dar 11,57 por Cento Então Esta é a resposta Tá? Esta é a resposta Se você pegar o dado equilibrado E lançar quatro vezes A probabilidade de se meter a fase 3 Por duas vezes É de 11,57% E você deve estar se questionando Vem, vem que serve saber isso Imagine que você seja um jogador inveterado Vai no cassino lá Ou com os amigos E alguém pega e resolve Fazer uma aposta com você Olha Vamos fazer uma aposta? Vamos lançar o dado quatro vezes Se meter a fase 3 Por duas vezes Você ganha grana Aí você fica Putz, será que aposto? Será que não aposto? Será que vale a pena Jogar quatro vezes E obter a 3 por duas vezes? Mas será que vale a pena? Agora fazendo as pontinhas Você percebe que a tua chance De você ganhar É de aproximadamente 12% Aí Exatamente Aí você se questiona Será que por 12% Vale a pena jogar um dinheiro? A decisão é sua Não é minha Eu não jogaria Na verdade ali Aquele fase 3 É só para Qualquer outra fase Qualquer outra fase Vai sair a mesma resposta Entendeu a ideia pessoal? Então A isso nós chamamos Então de distribuição binomial Que é justamente A ideia de sucesso E fracasso Beleza? Até o próximo exercício Um abraço para vocês Tchau 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 Tchau